Olá malta e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje vim-vos trazer um rol das minhas compras dos últimos tempos. Basicamente eu sinto que ultimamente só tenho que fazer de bobo então hoje pensei Bom, ontem fui às compras, comprei bastantes coisas e pensei why not travar um vídeo a mostrar aquilo que eu comprei. Portanto é isso, se gostas deste tipo de vídeos não esqueças de dar like, subscrever aqui embaixo o canal, comentar que tipo de vídeos já queres que eu traga mais. Seguem-me pelo Instagram, o meu Robé Maria DS Rosa vai estar a passar aqui e agora sim sem mais demoras vamos então passar para o vídeo. Boa malta, é assim, vou já começar pelas compras desnecessárias mas ao mesmo tempo necessárias. Algumas, outras são só desnecessárias. Bom, basicamente eu andava há imenso tempo à procura um daqueles copros tipo de stencil, acho que é assim, não sei, eu vou deixar o nome aqui. E os únicos que eu via eram no continente a 15€ e eram pequenos para aquilo que eu queria e ontem quando fui às compras da Primark eu pensei Eu nem queria, não é? Então olhem, eu comprei um copo gigante, ele é assim verde e a rosinha muito fofo e ele custou 12€ e malta. Ele é mesmo gigante. Percebam o tamanho do copo. Eu adorei o facto de ele ser assim gigante, adorei o facto de ele ter assim esta palhinha de metal e para além disso vocês conseguem Percebem perfeitamente tirar, tirar a palhinha e tem o copo assim, está fechado e conseguem beber através deste buraquinho que eu acho que também é super tranquilo. Portanto, é isso. Esta foi assim a primeira compra desnecessária, mas ao mesmo tempo necessária, sabem? Depois comprei estas molinhas aqui para o cabelo que são 4 e elas custaram 3€ e meio e elas são aqui assim naquelas maiorzinhas, sabem? Porque eu tenho umas molas para o cabelo, mas elas não prendem o cabelo sequer. Então eu pensei, hum, I need. Se necessitava, imenso. Talvez não, mas é assim, elas estavam lá a olhar para mim, eu olhei para elas, tivemos assim uma conexão e elas vieram no meu saco. Portanto, é isso. Depois, comprei uns óculos de sol e esta foi assim a última compra desnecessária, mas necessária, porque eu não tinha nenhum óculos de sol e então comprei estes aqui, que são muito fofos e os outros que eu tinha eram completamente diferentes e faziam dor de cabeça. E então, eu ontem quando comprei estes pensei, ok, vou já começar a testar, caso me façam dor de cabeça, vou lá e troco. Adivinhem só, não me fazem dor de cabeça e eles são mesmo fofinhos, são pequenininhos, não são giganórmicos e eu gostei bastante e os óculos custaram 4€. Depois, comprei aqui uma planta falsa malta, porquê? Porque eu e plantas verdadeiras tendo um problema chamado, elas vão acabar por morrer. Então, pensei, não vai acontecer, comprei esta assim, muito fofinha, o potinho dela é muito fofo e a planta em si também é muito fofa, é mesmo amorosa e pronto, custou 1€ e meio, acho eu. Depois, comprei estas bandejas aqui, que são vidro e depois têm tipo um espelho aqui dentro, vão perceber. E eu pensei, bom, elas não têm o detalhe em dourado como eu queria, mas como elas estavam em promoção, elas em vez de custarem 12, custavam 6, eu pensei, eu tenho que as levar. Claro, a próxima vez que eu vier à primar, provavelmente elas já não vão parar, nem em promoção, nem existir. Então, eu pensei, nem é tarde, nem é cedo, vou levar e trouxe. Depois, assim para decoração, por último, trouxe aqui estas duas gavetinhas gigantes para pôr no meu tocador, em cima do meu tocador, para organização, porque a realidade é que eu já queria estas gavetinhas há imenso tempo, entretanto, elas custavam 14€ e eu não ia dar 14€ por duas gavetas, entretanto, ontem estavam em promoção por 10 e elas vieram no meu cesto, portanto, é isto, vieram assim e elas têm o puxador em dourado, que fica muito fofo, mas pronto, é isto. Agora, vamos passar próprio ao saco, que é o saco da roupa, portanto, preparem-se para verem a quantidade de roupa que eu comprei, porque é assim, eu já não comprava roupa há imenso tempo, roupa assim, mais para usar, sabem, não tanto tipo roupa de esporte, porque essa eu há muito tempo que compro. Então, a primeira coisinha que eu vos vou mostrar é esta camisola daqui. Digam-me lá se ela não é a coisa mais fofa à face da terra. Eu comprei no tamanho M e ela custou 4€ e meio. E, basicamente, eu gostei imenso e vocês vão perceber que, ao longo deste rolo, muitas das coisas que aqui estão, são assim, às riscas. Porquê? Porque eu estava na vibe de riscas ontem e adoro. Acho que é assim, toda uma vibe, sabem? Portanto, yeah. Este t-shirt básica, com decote em V, eu posso-vos dizer que é assim, ela é um bocadinho transparente, mas eu sinto que com a roupa interior certa, nada se vai ver e pronto. As costas são assim, às riscas básicas e este é um set de 10. Depois, comprei dois tops parecidos, ou melhor, eles são iguais, trocam os tons. Imaginem, comprei este top aqui, azul, num tamanho L, porque é assim, eu tinha medo que o tamanho M ficasse muito apertado, então eu comprei o tamanho M, mas em vez de comprar só este, comprei exatamente o contrário. Digam lá, se não é a coisa mais amorosa desta vida. Três risquinhas, acho que tanto dá para uma coisa mais casual, como dá assim só para sair, sabem? Só para ir trabalhar também serve. Portanto, acho que foram duas compras incríveis. E ambos custaram 3€ e meio. Neste top aqui há uns riscas, que é exatamente igual ao branco e azul escuro, que é só exatamente as cores inversas. E ele é assim, de frente, de costas é exatamente a mesma coisa. E ele é assim, eu vou-vos mesmo ser sincera. Ele é um 10 de 10, para usar no dia a dia, com uns últimos 100 alças, porque com alças conseguem perceber que não resulta assim a 100%, mas ele é mega fofinho e eu adoro o pormenor das riscas, porque acho que, sabem, fazem mais magra. Talvez seja só ilusão, portanto. É isso, mais um 10 de 10. Depois, comprei uma t-shirt, que é assim, eu vou-vos mesmo ser sincera. Eu ao início não amei, mas eu depois olhei bem para a t-shirt e pensei, vens no meu carrinho, tens que vir, porque eu amei. É esta t-shirt daqui que diz Montcherry, e ela é assim, branquinha e preta, e esta não tem riscas, mas ela custou 6 euros e eu trouxe-me também um L, porque é assim, o L me parecia que não me ia caber, então eu optei por trazer um L, que ao menos assim sempre é mais seguro. Ele fica mega fofinho e é assim, ele é um bocadinho nada transparente. Eu estou a utilizar uma roupa interior preta e eu não sinto que ele seja assim, muito transparente, a frente é assim, atrás assim, e acho que fica mega amoroso e dá assim, sabem, aos looks, portanto. Este é mais um 10 de 10. Depois, comprei dois tops, deixei-me descobrir o outro. Comprei dois tops do mesmo modelo, que são estes topzinhos assim, mais fofinhos, sabem, são ou para pijama ou para ir à praia e não sei o quê. Comprei dois, ambos no tamanho M e cada um deles custava 5 euros e pronto, comprei este e um rosinha assim, mais clarinho, porque sei lá, olhem, estou só na vibe, sabem. Hoje temos este topo aqui, a rosinha, muito fofinho, que a frente é assim e as costas são assim e tanto ele como o branco assim vão exatamente igual e eu acho que são muito fofos. Para além de terem esta primeira, sabem, impressão, tem tipo uma segunda forra, vamos assim dizer, que também, olhem, incrível, portanto. Este é mais um 10 de 10. Depois, comprei, ai este topo é mesmo amoroso, malta, vocês não estão preparados. Eu não estava preparada para ter este topo. Mas, eu vi-o e pensei, tens que ir para o meu sexto, porque, olhem, juro, ele é a coisa mais amorosa desta vida. Ele tem assim, florzinhas com corações. E é assim, neste tecido canulado. E ele custou 4,5€. Bom, malta, entretanto, o topo das florzinhas fica assim e atrás ele fica assim, eu acho que fica super fofinho e depois eu tenho aqui, então, este promenorzinho que acho que dá todo um charme ao outfit, entretanto. de calção preto, ele fica, oh, um miminho e acho que assenta super bem no corpo e este é um 10 de 10. Depois, ainda na saga de riscas, porque ainda não acabou, comprei esta t-shirt branca e preta no tamanho M e ela custou 4,5€ também. Esta tem um diferencial da outra, é que a outra tem a gola em V, ou melhor, o decote em V e esta tem o decote em... tipo normal, sabe? Depois, comprei uma t-shirt random, porque é assim, t-shirts random, eu ainda vou tendo algumas. Não são todas no seu melhor estado, não estão, mas vou tendo algumas e então eu comprei mais uma. Até porque ela estava em promoção e eu comprei. comprei esta, assim, beige, que, pronto, diz Miami, Florida. E é assim, bem fofinha, bem simples, que ela custou 2,80€. T-shirts, também é um 10 de 10, é uma t-shirt básica, simples e bem bonitinha. Depois, comprei dois pijamas. Malta, fiquem chocados, porque é assim, eu também estou chocada comigo própria, porque eu comprei destes dois pijamas. O primeiro pijama é este assim, em padrão de zebra. Malta, sim, eu comprei um pijama rosa, em padrão de zebra. O que é que está acontecendo na minha vida? Não sabemos, mas eu estou a gostar desta nova fase. E ele custou 9€ e eu comprei no tamanho M. E é assim, eles, é assim, um tecido mais fluido mesmo. E olhem, eu amei este pijama. Ai, mas o próximo, juro, é só rosa. Sempre que os dois pijamas tenham que ser rosas, porque é assim, a minha vida. Mas, ele também é rosa e é mega fofo também. Tipo, imaginem, há um top e uns calções. Queria só tentar tirar isto daqui. Então, os calções parecem, tipo, não sei explicar, mas têm este pijama aqui, em renda, tal e qual como o top tem em cima. Depois, o top, é um top normal, comprido, rosinha, e olha, malta, não sei. Eu senti que estava a necessitar, assim, de um up no meu armário. E só vos vou mostrar este, porque o outro está para lavar. E pronto, este é assim, este pormenor aqui, da renda, na perna, tal e qual como tem aqui, na zona do peito. Eu acho que ele é muito fofo, muito prático. E é assim, um 10 de 10. Depois, comprei, meias, e deixei o menor por ao final, para quem me conhece, sabe que eu sempre, comprei casacos de pau de treino. Não precisava de casacos de ganga para nada, porque cada vez que saía, tipo, para ir jantar fora, ou qualquer coisa, o que é que eu lava? Um casaco de pau de treino. E, é assim, eu fiquei chocada, pelo simples facto de que, eu não estou habituada a comprar casacos a este preço, muito menos casacos de ganga. Mas eu comprei, este casaco, aqui preto, mega fofo, mega amoroso, ele é assim, preto, e ele custou 19 euros. Eu comprei, num tamanho, 40, e, posso vos dizer, que é assim, eu estava receosa, com este casaco, porque, como eu não vi este casacos, de ganga, tipo, ou melhor, eu só vi este casaco de pau de treino, estava um bocado receosa, de não me gostar de ver com o casaco de ganga, mas, olhem, faz mãe, eu amei. É verdade, malta, eu amei ver-me dentro deste casaco. Pois, temos aqui, o casaco, que eu acho que, é assim, não querendo-me galar, acho que me fica super bem, não com esta camisola por baixo, mas, pronto, basicamente, o casaco, é o tamanho ideal, acho que, é um 10-10. E, bom, malta, foi este o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostam deste tipo de vídeos, de hauls, de compras, de tudo, não se esqueçam de dar o like, de escrever mais uma vez o canal, e, é isso, portanto, beijinhos, e até ao próximo vídeo, malta.